É o namorado dela? Nossa, os caras... Nossa, feio carreto, feio carreto Nossa, feio carreto, feio carreto, vou morrer Alguém tá... Ah, eu, 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 eu Ajuda, 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 porra, ajuda, 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 ajuda Eu, eu Volta, volta Porra, viado, vem cá, vem cá Vou morrer, morrer, morrer Ah, viado, falou pra mim não Ah, já morri Eu não vou não Eu não vou não, porra, eu não vou não Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que estamos top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Foi fácil, é só perder E venha ser feliz Ó, em cima eu nunca tinha atacado dele, não Não é, eu tava batendo magia também Nossa, vai morrer, eu acho que o buraco vai fechar, hein Eu acho não, fiquei, sobre, ah, eu trollei, velho Ah, morri Nossa, mas que combo esquisito Morri, morri Tô não, mano Nossa, eu passei na frente da minhoca Já foi, mano, não tem como não, olha lá Vai virar Falta alguns segundinhos Deu até um granico Nossa, slime vai explodir Vem nele, doginha, foda-se, slime Vem nele, terra-ru, terra-ru, terra-ru Alguns segundinhos a gente tem Não consegue, né Ah, foda-se, terra-ru, caiu, doginha, caiu Você tá caindo, doginha Puta, 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 doginha Puta que porra Mano, velho Pessoal, não precisa ir Aí, meu bem Ah, velho Eu vou ter que pesquisar isso agora É sério, isso Apareceu, ou aparece alguma parada aleatória Ah, que isso, cara Não pesquisem Nossa senhora Não pesquisem, velho Caralho, borracha, mano Tomei HS, tomei HS, velho Tomei HS, virou dois booster em mim Eu tomei HS Tem batata, gente Tem batata, batata Batata é tipo pombo, cara Ai, me descoja Que viagem é essa, velho Ai, eu ia me matar por isso Ai, ele pode, né Ele pode Ah, filha da... Espera aí O cara tá vendendo dois de oito E o cachorro é um minuto ali Oi, então Tem quase que fazer live Ai, ai Vai fazer live de pato, velho Como foi? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Vai começar a aparecer Cara Não vai aparecer nem fodendo, né Cara Como é que a blogueirinha faz pra focar? Bota a mãozinha atrás Não Ai Meu Deus Olha isso Isso tudo é água E o meu nobrick tá ali Com água em cima E minha calça também Fodeu, filho Tá muita água no chão, moleque Faz um double bicep Tô de moletom, mano Não vai aparecer nada Fala alertão Não 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 vou falar Pegue, pegue Juro Juro Juro, 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 juro Juro, juro, juro Juro, 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 juro Juro, 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 juro Juro, juro, juro Juro, juro Cadê? Caralho Filha da ponte Moleque Apareceu amarelo Viado Que susto Apareceu muito rápido Muito rápido Muito rápido Não sei onde tá Filha da puta Achei No braco é o demo Ah, no braco é o Mata o bicho aqui, cara Meu Deus, velho Caralho Mano, mano, mano Tem muito bicho em mim, cara Foi bom, hein Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Caralho Foi bom Porra Oh, juli Tchau Ei, dropei, rapaziada Dropei a botinha Double drop E aí E aí E aí E aí E aí Hoje eu tô bravo, rapaziada. Hoje eu tô bravo. Vou pegar aqui o bagulhinho. Ó. Ó. Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? É isso. Coisa linda, pô. Coisa linda, pô. Coisa linda, pô. Meu amigo. Que isso. Ó lá, hein? Um, dois, como que vamos? Aêêêê, nossa senhora, mano. Meu amigo. Pega o lencinho. Nossa, mano, olha isso, velho. Caralho, tô segurando pra não chorar, velho. Mas, pessoal, obrigado pela presença de todos vocês, mano. É. A Boa da Veste. Boa, Marcelina. Boa. A Boa da Veste. Boa, Marcelina. Boa. Sebrei. Sebrei. Olha que gosto. Olha que delícia. Olha que Hulk. Deixa eu virar. Cadê? Deixa eu virar o Hulk. Tá fazendo polichinelo, Titinho? Não. Eu tô fazendo amor com a sua mãe. Caralho. O John. O John. O John Smith. O John Smith deu 500. Não. Não posso, não. Mas sem é o caralho. Ih. É. 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 É.